Item 15, processo 48.500, 20, 79, 2011 e 60. Autorização para a empresa Suzano Papel Celuloso S.A. explorar em regime de autoprodução a UTE Suzano Maranhão, localizada no município de Imperatriz, no estado do Maranhão. Diretor relator, doutor André Petoni. Senhor diretores, como bem anunciou o secretário-geral, trata-se de autorizar a UTE Suzano, localizada no município de Imperatriz, no estado do Maranhão. Esse é um processo que eu trouxe à pauta no passado e tive que retirar, em razão da empresa não ter atualizado as certidões que a legitima recebeu o torno. Só relembrando, trata-se de uma térmica com 254,84 MW de potência instalada e 246,84 MW de potência líquida e que tem como combustível o licor negro, muito provavelmente oriundo da indústria de papel que se encontra instalada no município de Imperatriz, no Maranhão. Logo, se não houver objeção, passo à leitura do dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos autos do processo 48.500.00.20.79.2011.60, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de outorgar à empresa Suzano Papel e Celulose autorização para implantação e exploração em regime de autoprodução de energia elétrica da UTE Suzano Maranhão, com 254,84 MW de potência instalada e 246,84 MW de potência líquida, bem como as respectivas instalações de transmissão de trece restrito. Estabeleceu o percentual de redução de 50% a ser aplicado nas tarifas FIO ou TUSTE ou TUSD, incidindo tanto na produção e no consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, é o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de outorgar à empresa Suzano Papel e Celulose autorização para implantação e exploração em regime de autoprodução de energia AUTE Suzano Maranhão, com 254 MW de potência instalada, mais as instalações de transmissão de trece restrito e também estabeleceu o percentual de redução de 50% sempre por causa das tarifas de uso do sistema de transmissão.